Pra comemorar, vou estourar Xandó E passar a noite bebendo lá no Lebron Elas querem pousar, modelete top Pra te embriagar, dar um pó e de shot Elas querem colar no naipe, modelete top Basta admirar e ver o banho de shopping Meninas malucas, meninas malucas Bebe mesmo, gasta zoa a vera, mas nada a suas custas Meninas malucas, meninas malucas Bebe mesmo, fica louca, mas não nas suas custas Meninas malucas, meninas malucas Bebe mesmo, gasta zoa a vera, mas não nas suas custas Meninas malucas Pra comemorar, vou estourar Xandó E passar a noite bebendo lá no Lebron Elas querem pousar, modelete top Pra te embriagar, dar um pó e de shot Elas querem colar no naipe, modelete top Basta admirar e ver o banho de shopping Meninas malucas, meninas malucas Bebe mesmo, gasta zoa a vera, mas nada a suas custas Meninas malucas, meninas malucas Bebe mesmo, fica louca, mas não nas suas custas Meninas malucas, meninas malucas Bebe mesmo, gasta zoa a vera, mas não nas suas custas Meninas malucas Pra comemorar, vou estourar Xandó E passar a noite bebendo lá no Lebron Elas querem pousar, modelete top Pra te embriagar, dar um pó e de shot Elas querem colar no naipe, modelete top Basta admirar e ver o banho de shopping Meninas malucas, meninas malucas Bebe mesmo, gasta zoa a vera, mas nada a suas custas Meninas malucas, meninas malucas Bebe mesmo, fica louca, mas não nas suas custas Meninas malucas, meninas malucas Bebe mesmo, gasta zoa a vera, mas não nas suas custas Meninas malucas